Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva é dica de receita chegando para mais um vídeo, mais um dia, mais uma tarde que o Senhor Jesus me deixou aqui. Então, como tem que viver essa tarde, com muita alegria, desejo para vocês uma boa tarde abençoada, que a noite e a... né, a tarde já chegou, que a noite seja com muita alegria e abençoada. Acabei de colocar roupa na máquina agora, na poção de roupa minha, que eu vou lavar tudo de novo, para deixar limpinha, né? Calor, a gente quer trocar de roupa, né? Toma um banho, dois banhos, quer trocar de roupa. Então, a roupa nem tem sujeira, mas já botei para lavar uma montoeira de roupa. Catei, ainda tem mais roupa para lavar, que são roupa nova, que eu não usei ainda para lavar, mas acho que estavam aí, já enfei tudo na máquina, vou deixar um pouquinho de molho e vou temperar aqui, ó, um franguinho para mim fazer para o almoço. E o Júnior saiu para trabalhar agora, chamou a peregrina da Ana para ir lá embaixo com ele, para ela trazer essas coisas que ele comprou e foi trabalhar, né? E a Ana chegou. Aí eu vou lavar arroz também para fazer por moço e eu estou aqui nessa tarde com vocês. Não deu para eu botar vídeo ontem, porque eu tive visita aqui em casa, não pude colocar vídeo para vocês, né? Então, desculpa, né? Mas não pude colocar. Mas eu já estou aqui para a alegria de vocês que sentem falta da Mara. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Eu sinto falta também de estar aqui com vocês, mas quando eu não estou aqui, quem me segue aqui, me segue lá no outro canal, Mara Boneca Riborne, porque eu botei vídeo ontem lá, que chegou novidade lá no outro canal e estava lá. Eu botei para vocês que me seguem lá no outro canal e eu fiquei muito feliz pela nova bebê que chegou no canal Mara Boneca. Se vocês têm curiosidade de conhecer a Bruna, a minha nova bebê, vai lá no canal Mara Boneca Riborne. Esquece a Luna, porque a Luna é assim, é um fudunço cara, lá e cá, mas foca só na Mara, tá? Beijo para todas as minhas Marete, Grória Vitória, Ivone Alberto, Carol, Natasha, Mônica, todas vocês que estão comigo. Muito obrigado pelo carinho, Marlucia Gabriel da Costa, beijo Marlucia, Marlucia Eugênio, todas as minhas Marete, Erluza, Débora Almeida e olha, todas vocês meninas, que são muitas meninas para falar, mas se sinta beijada e abraçada. Lembre-se, não fique triste, tenha sempre força de vontade para reagir. É que eu boto na minha vida. Força de vontade, Mara, segue ali o foco na frente, entrega para Deus, manda tudo para o universo para ele mandar para mim, energia sempre positiva, para estar aqui compartilhando com vocês coisas boas. Vamos lá? Então, vou botar a bengalinha aqui, né? Bengala, ela serve como bengala, serve como muleta canadense e eu já estou andando sem ela também, que também esqueço de pegar, mas é assim, né? Mente ocupada. Então, vamos ver o que o Júnior comprou. Eu pedi ele para comprar um tomatinho, porque está calor, eu quero comer uma salada de alface, um tomate e aqui um alface. A Ana falou, Mara, quase que ele trouxe, quase que ele pega chicória, eu falei, se trouxe essa também não tinha problema não, já tem muito tempo, já tem anos que eu não como chicória, alface, vou fazer aquela saladinha para eu e a Ana. Júnior comprou queijo Minas, ó, queijo Minas. Sabe que o Júnior é tudo no suco de fruta, né? Eu tenho uma cerola ali para fazer para o suco, ainda nem deu o que eu fazer. Aí ele comprou maracujá. Nossa, mas está pesado esse maracujá, hein? Mas eu vou mostrar para vocês só se for agora nesse vídeo. O que ele comprou aqui? Meninas, mais um queijinho de Minas. Ele comprou para ele e comprou para mim aqui em casa, para eu e a Ana, olha, dois queijos, tá? Ó, que ele veio aqui e pegou o meu, que tinha aqui. Aí ele trouxe outro pedacinho de queijo, correto? Então aqui tá os maracujá, olha, os maracujá bem grande, tá? Meninas, olha, bem grandão para fazer suco, né? Olha, bem grandão maracujá, olha, tá aqui. Então eu estou fazendo o vídeo para vocês. Nesse momento a outra está entrando aí para fazer barulho. Fecha essa porta, já não baixa o barulho que já tem. Aí a outra vem passando por aqui agora. Espero que não balance o tripé, porque ela tem essa mania de na hora que eu estar gravando ela sempre aprontar comigo aqui. Peraí. Dei uma pausa para ela passar aqui, senão ela sai derrubando tudo que em conta pela frente. A Ana e a Luna é um caso sério, não sei qual que é a pior das duas. Então tá aqui o maracujá, né? Aí o Júlio também comprou bisnaguinha, olha, bisnaguinha, tá? Da Panko, tá aqui. Deixa um like, deixa um comentário aí, tá? E a Mara tá aqui nesse dia mostrando para vocês mais algumas coisinhas que chegam aqui em casa e eu compartilho com vocês. Tá aqui, ó, pão de forma, né? Então foram essas comprinhas dessa tarde que eu estou compartilhando com vocês, né? E é isso, meninas. Não vou ficar lá jogada no canto. Eu posso fazer alguma coisinha? Tô fazendo, né? Porque mantém a mente ocupada, né? Então mostrei para vocês as campinhas do dia, né? E vou lavar o arroz e vou lavar alface, lavar tomate, vou higienizar, né? Mas é isso, eu vim aqui compartilhar com vocês porque ontem não deu para mandar vídeo, mas hoje tem esse vídeo aqui para vocês, né? E ontem eu recebi visita, não deu para eu gravar, né? Para vocês. Tive que dar atenção, né? para visita que estava aqui, né? Mas olha, aqui em Duque de Caxias está um calor, um calor danado, muito quente, só tem que ficar assim, olha, roupinha de vestido de alcinha, que é um vestido, tá? Vestido de alcinha, shortinho e é assim, cabelo preso, eu pintei o cabelo, né? Mas alegria sempre positiva para vocês, né? A Ana, Ana, Ana hoje foi comprar pão de manhã, eu pedi ela para comprar pão, Ana, vem, Mara, olha como é que a mulher estava ali na rua, eu falo para vocês, a Ana, como é que a mulher estava? Pega lá, imita a mulher, a Ana, Mara, olha a mulher, eu falei, o que que é isso, Ana? Mara, a mulher estava fazendo isso, eu falei, uma hora dessa, uma lua dessa, a pessoa já, já embriagada logo cedo, pessoal, era oito e pouca quando a Ana foi comprar o pão, a Ana, Mara, olha a mulher como é que estava, eu falei, o que que é isso, gente? Gente, maneira, né? Tenho nada com a vida de ninguém, não, olha só, aí eu achei que estava engraçado, vem, Ana, mostra para as pessoas. Boa tarde, pessoal, quer ver a minha foto? Boa tarde, pessoal, quem que foi? Até a Ana falar, eu poderia traduzir, eu falei, o que que é isso, Ana? Mara, a mulher está aí fazendo isso, mandou tudo e mais um pouco. E fica do jogo que teve ontem no framego? E é nosso framego, tchan, 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 3 a 0, não foi? Mas não é por causa disso que eu vou ficar, a pessoa que fica assim, vou eu, a mulher está canadense, tudo para a casa do Inácio, né? É, vai a mulher está pulada, mas você que não venha pra cá tombando não, que a amuleta canadense vai cantar no teu longo. É por isso que eu tomo sem álcool. É por isso que eu tomo. Agora que eu tomo sem álcool, porque a gente bebia todas. Onde passava... Eu tava marido, sogra, eu, tudo mesmo no palco da barraca. Os conteúdos dela e do peregrino na outra plataforma era compartilhar a lata de cerveja vazia. E pior... Estava cheia. E pior... E pior que o dito cujo carcará, ele não falava nada, não. Ficava assim, ó. É. Eu falava, gente, não fala nada nada da plataforma, não. E essa aqui é pelo menos da carruagem. Cabelo curtinho, parecia um homem. Agora tá assim, ó. Pintou o cabelo, o cabelo tá pretinho. É o que eu falo pra você. Autoestima é tudo na vida. De graça, tira foto, gente. Olha, tu não vem de graça pra caramba, que eu vou... Eu vou tirar a foto tua... Dá a foto. Eu vou tirar a foto dela. Até o próximo vídeo. Deixa eu chegar pra desligar o celular. Aqui, no Mária Silva Dicas e Receita, não tem muro de lamentação, não. Never, não. Aqui é um vídeo pra vocês aí de casa. Sorri, né? Sorri, ó. Carinha limpinha. Hum, hum, hum. Pra vocês aqui. Cara limpa. Só passei um batonzinho aqui. Ah, essa aqui já bebeu. Bebeu... Bebeu água, né? Mas é isso, né, gente? Se vai tomar uma cervejinha, toma sim. Não faz mal nenhum, mas... Toma com consciência, né? Se for dirigir, não beba. Chama um amigo que não vai tomar todas e pede um amigo pra levar seu carro. Não é aquele amigo que fica dando em cima da tua esposa, não, tá? Que fide, que bebe, pra dar em cima da tua mulher. Como aconteceu comigo. Ah, vai ter essa mulher irresistível. Todo mundo dá em cima dela. Ninguém dá em cima de mim? Ali em cima dela, os gaviões que estão... Uh! Em cima de mim, ninguém nem olha pra mim. Então o quê, né? Até o próximo vídeo. Tchau! Toma vergonha na sua cara, sujeita. Tchau, pessoal. É pra vocês rirem aí. Alegria é sempre positiva que eu venho aqui transmitir pra vocês, né? Aqui vocês não vão ficar triste, não. Não fique triste. Não fique triste, não se zangue com tudo que eu vou te falar. Aqui vocês são bons rir com essa peregrina aí, ó. Ela vai guardar a cara, Ana. E ela gosta, né? Eu acho engraçado, antes dela vir pra cá, passava a noite na esbórnia. Hoje em dia, se deixar dormir até meio dia, a noite toda. E antes essa mulher vivia na noite. A noite pra ela era dia. Como as coisas mudam, né, Jacaré? É, Jacaré? Olha, tu foi pro pântano mesmo, abafa. Isso é coisa pra outro vídeo. Cara de pau, né? Até o próximo vídeo. Tchau! Vou fazer meu almoço. Pega o arroz aí que eu vou lavar arroz. E o negócio do arroz também. Tchau! 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 Tchau!